E aí, fala molecada, Linker na área aí com mais um vídeo, velho, dessa vez um vídeo super rápido aí mesmo, saiu aqui os DMs, velho, dá só uma olhada o tanto de DMs que saiu aqui, e com isso não vai dar tempo de eu gravar todos pra vocês, nesse vídeo então eu vou mostrar o estágio final que dá um pacote Prime de jogadores, e ele fica apenas por uma hora, e mais tarde um pouquinho eu trago aqui o jogador de oferta do FUT, provavelmente amanhã, talvez ainda hoje, derrote o dragão e proteja o castelo, e amanhã então os grandes confrontos e a premiação da Weekend League, velho, porque hoje não dá tempo, porque é muito vídeo pra gravar, e é muita correria, e ultrapassa, né, mais de 3 por dia, já é um pouquinho puxado. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse aqui, mano, esse aqui compensa demais pra fazer, acredito que vai sair umas 15 mil moedas na hora que der o hype aí, talvez mais um pouquinho, porque afinal é um pacote de ouro Prime, né, mano, e é o estágio final da treta toda aí, ó, se liga só no time que a gente montou pra usar aqui então nesse DMR. Antes de tudo eu vou falar pra vocês como foi que eu montei aqui, galerinha, ó, eu coloquei aqui zagueiro, lateral esquerdo e volante todo mundo da Premier League em inglês, porque a gente pode ter no máximo 3 jogadores do mesmo país, a gente pode ter também no máximo 6 jogadores da mesma liga, e tem que ter 2 jogadores da UEFA Champions League comum ou raro, né, então qualquer um que você colocar aqui azulzinho vai dar certo, o entrosamento é 80 e a classificação geral também é 80, véi, então foi isso aí que eu fiz, e coloquei o goleiro aqui entrosando aqui também com a Premier League, beleza? Zagueiro, lateral esquerdo e volante, usei lá a Liga Santander, beleza? Ficou de boa. E aqui o ataque, eu usei todo mundo, os 4 aqui lá da Bundesliga, véi, com isso aqui deu 11, vocês podem copiar o meu, mas eu não sei quanto vai sair aqui o embolô e também não sei quanto vai sair o bravo, né, então se você tiver outros cartas azuis aí, eu recomendo você, velho, a tentar fazer com eles, porque como você pode ter 6 da mesma liga, você consegue fazer mais fácil, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar nas redes sociais, os links estão na descrição que eu tento ajudar vocês assim que eu ver a mensagem, beleza? Então vamos lá, vou falar pra vocês aqui a escalação e vocês podem copiar aí de boinha, lembra de comprar o bravo e o embolô azul, hein, véi? Então vamos lá, ó, o bravo aqui, mano, tá no gol, né, temos o Demarcus, lateral direito, o Álvaro de zagueiro, temos o Tarkovski de zagueiro também, Rose de lateral esquerdo, Coquelin de volante, temos Dyer, Arangues, Brumat, Ruth, e o embolô, né, véi? E acabou, o boot lá é reservão, mano. Então é isso aí, cara, sem enrolação, então vamos mandar, porque segundo vocês eu enrolo demais nos vídeos, Vamos mandar, então, ir lá abrir o nosso pack Prime de jogadores, né, cara? Ultimamente a gente não tá tendo tanta chance, né? Ultimamente a gente não tá tendo tanta sorte com o pack, vamos ver o que a gente consegue tirar nesse aqui, então, e quem sabe é uma coisa boa, né, véi? Tomara que seja uma coisa bem boa mesmo. Então a gente recebeu aí o pacote Ouro Prime de jogadores, eu acho que são seis raros, e fica ligado aí que logo mais tarde, um pouquinho, tem mais vídeo, véi. Vamos lá, então, aqui abrir esses pacoteiros, mano. Fica ligado aí também, rapaziada, que com esses DMS é uma boa oportunidade aí pra fazer trades. Se surgir algum filtro aí, eu trago também pra vocês em algum desses vídeos aí ensinando, beleza? Vamos, então, aqui no Cifra Points fazer uma mandinha diferente. Já vamos cair aqui no pack, brilhou uma vez, na segunda a gente abre. E só sucesso, cara, a gente precisa de só sucesso, né? Porque ultimamente não tá vindo nada, vai descer, nada, nada, né, véi? Podia abrir uma tela, pelo menos? Nada, mano. Nada, nada, é, não tá dando não, cara. Ultimamente aí tá difícil, viu, na moral. Tiramos, então, o Cramarit. Não valeu a pena fazer isso aqui com jogadas no lixo, por enquanto, né, cara? Porque se a gente der kicksell aqui, não dá nunca o que a gente gastou, mano. Vê esses caras aí, vê o Cochiani, Tatarussano, e é isso aí mesmo. Nada de bom. Ainda vê esse cara aqui repetido. Mandar lá pra lixo de transferência, o resto pro clube. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho aí pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente tem vídeo todos os dias, pelo menos um por dia. Mas ultimamente tá rolando pelo menos três por dia, cara. A gente tá ali com um milhão e trezentas Coins só aí, tirando o time. E a gente tá sempre tentando dar dicas boas aí pra vocês de trade também, beleza? Provavelmente dá pra fazer uns filtros legais com essas ligas aqui, né? Os jogadores vão dar uma valorizadinha. Porque, afinal de contas, os jogadores de overall maior são necessários pra fazer esse DME, então. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até mais tarde. Agora eu trago mais um vídeo aí de como fazer os outros DME. Estamos juntos de mais um abraço. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho